Vai começar a putaria Deixa, deixa a novinha de quase pra gente começar a socar Deixa a novinha de quase pra gente começar a socar Essa é a nova do vaqui, vai pra todas as gostosas É uma chota que bate na pica, é uma pica que bate na chota Era xereca no pau, e pau na xereca Era xereca no pau, e pau na xereca Era xereca no pau, e pau na xereca Pra mim ter uma espiga danada Vai começar a putaria Deixa, deixa a novinha de quatro Pra gente começar a socar Deixa a novinha de quatro Pra gente começar a socar Deixa, deixa a novinha de quatro Vai pra todas as Gostoro Vai pra todas Ó uma chota Que bate na pica Ó uma pica que bate na chota Era cheireca no pau E pau na cheireca Era xereca no pau, igual na xereca Era xereca no pau, igual na xereca Era xereca no pau, igual na xereca É o Rick TDA e porra, tá maluco? O cara é o rei do Youtube, só nela É o Rick TDA e porra, tá maluco?